E nos Mosteiros, o PAICV volta a apostar em Fábio Vieira. Para a Assembleia Municipal, a aposta vai para Lúcio Fernandes, uma candidatura que, segundo o mandatário, respeita a lei da paridade e a representatividade territorial. Foi a primeira força política a formalizar a sua candidatura junto do Tribunal da Comarca dos Mosteiros. A candidatura do PAICV, liderada por Fábio Vieira e Lúcio Fernandes, que concorrem para um segundo mandato consecutivo na Câmara, e a Assembleia Municipal, diz que respeita todos os requisitos legais exigidos, inclusive paridade e representatividade territorial. André Ramos, mandatário, diz que a equipa à Câmara mantém-se a mesma, porém há integração de mais jovens. Mantém aquela que estava em função, mas não faziam reforma para suplentes, com jovens dinâmicos, jovens competentes, que capazes de ajudar a construir e não construir mosteiros para continuar com o mesmo ritmo de boas obras, de dinamismo que se tem no mosteiro. Não fazer distribuição de jovens de toda a zona, de relva à talhaia. A nossa candidatura está a cumprir todos os requisitos legais exigidos, desde a paridade, tudo que é os requisitos que está a cumprir. Já do carro de entrega do comércio, gostos ali, com todos os requisitos já feitos e já identificados, tudo cumprir. Uma campanha que o mandatário assegura será pautada pelo civismo e comprometida com o desenvolvimento do município. A nossa campanha, basicamente, é vencer no civismo, para o modo de, tem que ir ao outro lado, que tem civismo. Mas nós é no civismo, nós é porta a porta, chega perto de pessoas, conche a realidade de pessoas, que nós o conche, do conche a realidade de mosteiro, que o nosso candidato, que o conche, que o conche pode ter vindo de 4 em 4 anos, o nosso adversário também de 4 em 4 anos, e que o conche é mosteiro. É por isso que nós, é um candidatório forte, é uma candidatura que conche a realidade de mosteiro, não crê, continua com o dinamismo no mosteiro, de fazer boas obras. Durante este período, a Câmara dos Mosteiros estará sob liderança de Alexandra Pires, vereadora suplente.